Música Se você está triste, chorando, insiste em reverter sua bênção O Senhor está ouvindo, não está resistindo, Deus é um amor que chega ao céu Ele tem sua bênção, basta só confiar E quem veio buscar do Senhor uma bênção, hoje vai levar Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar, eu só saio daqui quando a bênção chega Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar, eu só saio daqui quando a bênção chega Se você não é forte, temendo a morte, já não tem segurança Basta como um beijo agora, não se afaste do Senhor E sua bênção Deus dará Ele é maravilhoso, basta só confiar Quem chorando chegou, pedindo uma bênção, hoje vai levar Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar, eu só saio daqui quando a bênção chega Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar, eu só saio daqui quando a bênção chega Você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção Este é o meu lugar, eu só saio daqui quando a bênção chega Aleluia, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia E eu também, eu só saio daqui quando a bênção chega A bênção chega E eu só saio daqui quando a bênção chega E aí E aí E aí